Depois que as máscaras saíram de cena, os dentes apareceram. E pra muita gente o sorriso não é mais o mesmo. O sorriso amarelo, né? Depois que a gente começou a tirar as máscaras e aí começou a incomodar bastante. A Elisângela hoje vai fazer limpeza e clarear os dentes. Todos estão saudáveis. Mas o que chama a atenção mesmo no consultório não são só os pacientes procurando tratamentos estéticos como o clareamento, por exemplo, são pessoas precisando de reabilitação. Gente que se descuidou tanto durante a pandemia que acabou perdendo os dentes. Muita perca dentária, tártaros, dentes amarelos. A doutora Daniela lembra que embora muita gente ignore os cuidados com a boca isso pode desencadear vários outros problemas de saúde. tanto que nos hospitais é obrigatório ter um dentista pra acompanhar os pacientes internados. A cada 12 pacientes tem que ter um dentista. Isso é uma coisa que já deveria ter há muito tempo. Porque muita gente morre dentro dos hospitais com problema de infecção e muitas vezes acha que é infecção hospitalar mas tudo aquilo começou pela boca. O Alano também está com os dentes saudáveis mas assume que descuidou um pouco durante o uso das máscaras. Devido ao uso de máscara, a gente não tinha muito pra quem está mostrando o sorriso da gente, a não ser dentro de casa. A Elisângela lembra que além da aparência que melhora com o sorriso bonito a autoestima também. Percebi essa necessidade de ter um sorriso mais bonito, mais branquinho. E hoje o que você veio fazer? Hoje eu vim fazer a limpeza e o clareamento. Pra voltar com um sorriso de estrelinha. Isso, sorriso lindo. E nessa fase de tanta gente correndo atrás do sorriso perfeito a doutora Daniela explica que vai até aumentar a equipe mas reforça a importância de não deixar de lado a ida ao dentista e os cuidados em casa. Agora o sorriso vai aparecer e a gente tem que cuidar mesmo, né? Quem está aí, a gente está vivo, cheio de esperança então é cuidar do sorriso mesmo porque o sorriso ele abre portas. E aí Obrigado.